A audiência será na Câmara de Vereadores com horário previsto para início às 18h30, dia 22 de junho. De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano de Pato Branco, Gilmar Tumeleiro, esta será a quarta e última audiência sobre o plano diretor do município. Será realizada a última audiência de revisão do plano diretor. Essa audiência trata basicamente da consolidação das propostas e as leis que serão encaminhadas para o legislativo na sequência. Então, mais uma vez, a gente convida toda a população patobranquense para que se faça presente nessa audiência pública para entender como que ficou toda essa revisão, todo esse processo. Logo após a audiência, vai ter a conferência do plano diretor. É onde a gente vai mostrar tudo o que a gente tem feito nessa revisão do plano diretor. Tanto nós, como o município, como a empresa que fez a consultoria e o resultado final. Então, início às 18h30 na plenária da Câmara de Vereadores. É um documento importante para o município, por isso a convocação para a população participar desse momento. É uma exigência do Ministério das Cidades que o plano diretor seja um plano diretor participativo. Então, mais uma vez, a gente reforça para a comunidade participar, porque é da comunidade que vem os desejos, os anseios, a maior necessidade de essa revisão do plano diretor vem da comunidade mesmo. A audiência também será transmitida. E permanece o mesmo formato. Nós colocamos como padrão 15 dias antes de disponibilizar todo o material no site da Secretaria de Planejamento Urbano, que ele já está, já faz aí uns 10 dias que está disponível no site. Então, as pessoas podem consultar, podem ler todos os minutos de lei que estão lá, salvo que ainda elas são de uma forma preliminar, depois da audiência é que se efetiva a finalização dessas leis, dessa documentação. E para quem não puder estar na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, pode assistir via canal do YouTube nos meios de comunicação oficial aqui do município. E que também ficará gravado a posterior para qualquer momento se fazer uma consulta.